Fala gurizada, tudo certo? Aqui é o Marcelo do Nerd Versus Cast, trazendo hoje aí um vídeo pra falar dos três primeiros episódios de Anéis e Poder, segunda temporada, saindo agora no Prime. Queria deixar já um agradecimento pro Prime por ter nos enviado todos os episódios da série, permitindo que a gente assistisse com antecedência, pra poder fazer análise e tudo mais. Então agora a gente vai fazer uma análise dos três primeiros episódios que foram lançados, e a partir da semana que vem, sempre nós vamos colocar aqui no canal um vídeo simultaneamente com o lançamento do episódio da semana. Então agora é um vídeo sobre os três primeiros, semana que vem um vídeo sobre o quarto, quinto, sexto e tudo mais. Vou ficar fazendo comparação com os livros? Não. A obra do Tolkien é muito importante na minha vida? Demais. Mas eu não tô aqui pra ficar fazendo comparação. São tipos de arte diferentes. Livro, uma coisa. Cinema, série é outra. É óbvio que vai ter adaptação. É óbvio que vai ter licença poética. É óbvio que vai ter coisas que a gente vai achar legal e outras nem tanto. Não vou ficar falando, ai, no livro é assim, não sei o quê. Não. Não é esse o papel. Na verdade, a gente sabe que essa série tá em volta em polêmica, porque tem muitos fãs da obra do Tolkien que estão extremamente nervosos, que não gostam disso, não gostam daquilo, que tá diferente isso, que tá diferente daquilo. Beleza, eu entendo completamente. Mas, assim, eu não vou ficar discutindo essas coisas, discussões de fórum e tudo mais. O meu papel, basicamente, é fazer uma análise do episódio e falar o que eu achei legal, o que eu achei que podia mudar, o que tá inconsistente, o que tem de forte, o que eu gostei muito. Esse tipo de coisa. A nossa visão aqui sobre essa temporada, segunda temporada de Anéis e o Poder. Eu, particularmente, fico muito feliz. Por quê? Porque eu cresci com o Tolkien, velho. Eu cresci demais com o Tolkien. Tudo que esse cara lançou eu já li, velho. Eu sou apaixonado pela obra dele, pelo mundo que ele criou, pela mente desse cara. E eu fico muito feliz com o Anéis e o Poder. E independente do que qualquer pessoa pense, da qualidade, que achou bom, que achou ruim, pra mim, eu acho que o ponto mais válido é que ela traz o Tolkien novamente pra mídia. A galera falando da obra dele, a galera falando de mundos de fantasia, falando da Terra-média. Pô, isso pra mim não tem preço, cara. Por quê? Porque daí temos a chance da gente ver o que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Falando, tipo, pô, que filme é esse que vai lançar aqui? Senhor dos Anéis, vou atrás. Nossa, mudou minha vida. E se acontecer agora também com algum moleque lá, alguma pessoa, vai lá, essa molecada, vai lá, pega, vê a série, se interessa, vai atrás dos livros, vai atrás dos filmes, vai atrás do Hobbit, vai atrás do Senhor dos Anéis, vai atrás de um Silmarillion, se ele quiser pesar mais, e aí acaba, então, surgindo uma pessoa que, né, vai ter a Terra-média quase como um cano de escape saudável quando o mundo real fica muito pesado, que é uma coisa que serviu muito pra mim ao longo da minha vida também. Então, sim, eu fico muito feliz com o lançamento dessa série. Podia melhorar algumas coisas? Podia mudar algumas coisas? Com certeza. Mas, no geral, eu tô gostando. essa segunda temporada, eu achei muito melhor, né, tô achando ela muito melhor do que a primeira, e eu não sabia se eu esperava isso, sinceramente. Eu fiquei muito assim, bah, mas será que vem coisa boa por aí? Porque a primeira eu achei legal a forma com que os arcs se conectaram, mas, no fim das contas, eu fiquei meio, ah, mas eu não sei se tem alguma coisa meio estranha aí, mas na segunda temporada eu senti mais a alma tolkieniana do negócio, se eu sentir mais o espírito do Tolkien nessa temporada, eu tô sentindo nesses episódios isso, e pra mim, me parece que há um respeito maior à obra do Tolkien aqui, tá uma temporada mais sombria, as vestimentas ainda seguem demais, sobretudo dos orcs, velho. O que é que é que é que é os orcs? Aquela maquiagem, aquele bagulho prático, assim, não é no CG. E quando tem CG, é de qualidade, sabe? Então, essa temporada, então, ela promete mostrar pra nós a forja dos demais anéis, né? Na última temporada, nós vimos a forja dos três anéis que foram dados para os reis elfos, agora, então, nos prometemos ver, nos prometeram, né, a forja dos anéis que serão dados aos anãos. Lembrando, antes que alguém venha chorar, né, o termo certo aqui, pra questão de fantasia, é anãos, e não anões. Ah, então, foram forjados para os anãos e para os homens, né? Então, nós estamos vendo ali a história centralizando na figura do Anathar, ou Halbrand, ou Sauron, né? Porque ele é o grande mal da vez aí. Seu grande senhor, Morgoth, morreu, ele ficou meio que órfão de senhor, agora ele quer se tornar o senhor, mas não o senhor de Mordor, ele quer dominar a Terra-média, ele quer dominar a Arda, ele quer dominar o que ele puder dominar, ele vai dominar, né? Então, essa temporada, cara, eu acho que, no geral, ela aprofundou o arco, né, até então, dos episódios, tá? Eu tô assistindo junto aqui, porque todo vídeo que eu tô gravando é logo depois de ver o episódio. Eu não tô vendo, tipo, a série inteira e depois falando dos episódios, porque eu sinto que isso vai mudar a minha percepção de quem tá assistindo semanalmente, por exemplo, sabe? Até pra evitar dar spoiler e tudo mais. Então, o que eu tô fazendo? Todo vídeo que eu tô gravando é logo depois de ver os episódios. Como os três primeiros foram lançados simultaneamente, tô fazendo um vídeo dos três primeiros. Mas, assim, eu assisti o quarto, fazia o vídeo do quarto, assisti o cinco, fazia o vídeo do cinco. Essa é a questão, tá? Por quê? Porque eu quero que a minha reação aqui seja genuína. Não quero fingir surpresa com uma coisa que eu já acabei vendo, né, e daí eu fiz um vídeo e falo, nossa, que louco... Não, eu quero terminar de ver o episódio e já gravar. Pra mostrar alguma coisa que ou eu fiquei incomodado, que poderia mudar e que, sei lá, né, achei muito legal e que tem que repetir. Essa é a ideia, esse tipo de análise que eu quero fazer aqui pelo Nerdiverso, tá? Mas, de novo, pra mim, voltar a ter Tolkien na TV, mesmo com mudanças, mesmo com adaptações, mesmo com licenças poéticas, é uma vitória muito grande. Eu fico muito feliz. E que mais gente conheça a obra dele, que essa série possa servir de porta de entrada pra galera conhecer mais sobre o Tolkien, sobre a sua obra, sobre a sua mente brilhante e sobre a profundidade inacreditável que é a obra dele. Entende? Então, sim, pra mim é uma vitória muito grande, essa série tá no ar. Bom, mas vamos lá, mano. Olha só. Não vou ficar falando, ah, no episódio 1 isso, no episódio 2, no episódio 3 aquilo. Não. Eu basicamente separei aqui o papo mais ou menos por arcos, porque ao que aparenta esses três episódios, que foram o ponto de largada ali, de um total de oito episódios, o que eles vão trazer pra nós, em outras palavras, é um arco voltado pro Halbrand e pro Adder, um arco voltado pro Lindon e Eregion, né, relação dos elfos cinzentos ali, o arco do estranho, que a gente ainda tá aqui nas apostas, né, eu e o Leandro aqui tentando descobrir, fazendo análise da primeira temporada, dois anos atrás, aqui a gente tentando descobrir, de todas as formas, né, quem que era ele. Ah, é o Gandalf, ah, o Rodagast, né, é o Ishter, mas quem que é ele exatamente, né? A primeira temporada girou muito em torno dessa questão dos mistérios. Quem que é o Sauron? Quem que é esse estranho? Sabe? Tipo, por que esses orcs estão cavando esses túneis aí? O que será que tá acontecendo? Esse tipo de coisa. Então, a primeira temporada, ela meio que tentou brincar com o espectador, assim, largando umas pistas pros fãs. Algumas pessoas entendiam, outras não entendiam, deixava às vezes um detalhezinho ali que quem já conhecia a obra podia olhar e falar, pá, mas será que eu estou querendo me enganar? O que que tá rolando aí? Entende? Isso eu achei muito legal. Nós vamos ter o arco dos anãos, nós vamos ter o arco do Isildur e do Arondir, e nós vamos ter o arco de Númenor, né? Esse aí, cara, esse eu quero muito ver, porque a gente sabe que um dos maiores, isso aqui não é spoiler, né, mano? Pelo amor de Deus, a gente sabe tanto que o último livro que foi lançado aqui no Brasil com a obra do Tolkien, né? Levando o nome do Tolkien, A Queda de Númenor, né? A gente sabe que é aquela ilha lá no meio do mar que foi tomada por ondas gigantescas, assim, eu quero ver como é que a série vai trabalhar com isso, né? Então, esse é um dos arcos que eu mais tô querendo ver, assim, porque, pá, a gente já viu que na primeira temporada eles já mostraram que isso iria acontecer, mas é na segunda agora. Quero ver, não espero que isso aconteça na segunda, na real, mas quero ver a construção. Muita gente achou que a primeira temporada foi arrastada. Eu tô achando a segunda não é arrastada, mas é que a obra do Tolkien é assim, e eu acho que a série tem respeitado isso. Por que que se valoriza muitos momentos de guerra e combate e confrontos no mundo do Senhor dos Anéis? Porque há um crescimento consistente no que a gente tá vendo ali. Não é uma coisa que acontece da sexta pro sábado. Tu deixa aquilo ali em banho-maria pra gerar expectativa. E quando acontece, funciona muito bem, porque tu esperou por aquilo. Nos filmes do Senhor dos Anéis era isso, cara. Todo mundo assistiu lá o primeiro. Quando assistiu a Sociedade do Anel, leu a Sociedade do Anel, ah, é muito parado, porque não acontece nada. Eu falei, mas tá se construindo, mano. Calma. Nem tudo tem que ser ação. Se não tivesse se construído toda aquela história na Sociedade do Anel, a gente não ia ter a mesma intensidade que teve na batalha do Abismo de Helm, que pra mim é uma das maiores batalhas do cinema. A gente não ia ter a batalha nos Campos de Perenor. Também não ia ter a mesma intensidade. A batalha nos Portões de Mordor não teria a mesma intensidade. Entende? O Tolkien faz isso. E eu acho que a série gira muito em torno disso também. De criar esses momentos. O final do primeiro temporada eu achei muito legal, porque se conectou todos esses arcos. Nós tivemos batalha onde o povo da Terra-média recebeu a ajuda dos Númenorianos pra lutar no Sul contra os soldados do Adar e seus orcs malignos e sombrios, né? Então, na segunda temporada eu acho que nós vamos ter mais disso. Mas com o aprofundamento do arco, sobretudo da figura central aqui de Anéis e Poder, que é ninguém mais e ninguém menos que o Halbrand, ou o Anathar, ou o Sauron. Porque no final da primeira temporada a gente ficou sabendo que esse mano aí é ninguém mais e ninguém menos que o Sauron. Que já tava se desenhando, né? Isso aí não foi uma surpresa. Eu acho que ninguém ficou tipo assim, ai meu Deus, eu não esperava que fosse ele. Mano, já dava pra ver na cara dele, o maluco apareceu lá perdido no meio do mar. Vamos lembrar que o primeiro encontro dele com a Galadriel é literalmente no meio do mar, no meio do nada. A Galadriel tava indo pra Vale, no ar e acabou desistindo e ficou. E aí ficou ali no mar e do nada apareceu uma Unáufra e ganhei ele. Mas o que esse mano tá fazendo aí? Bom, nós vamos ter e para lá, né? Aí nós temos então um flashback. Logo depois que o Morgoth, o Senhor do Escuro, caiu, lá em Forod White eles tão tentando, no extremo norte da Terra-média, os caras tão tentando se reorganizar. O Adar, que foi criado aqui, inclusive o ator mudou agora, né? Da primeira temporada. É uma pena, não vou elogiar nem criticar o ator dessa temporada que tá fazendo o Adar, porque é um cara que simplesmente tá chegando agora. Não deu nem pra fazer uma análise direita ainda, né? Agora, o cara que tava na temporada passada eu achei muito legal. A maquiagem dele tava muito legal também, né? Então ele atuou muito bem. Mas o que tudo indica, aí você também vai dar um bom Adar. Tanto que as mudanças são mínimas, assim, na questão estética, né? E ele tá lá, junto na fortaleza, e tá o Anathar, né? Ou o Halbrand tentando trazer os orcs pro lado dele. Não, vamos se reorganizar. E ele acaba tomando um couro dos orcs ali, velho. Vão deitar ele no pau, vão cagar ele a pau, vão matar ele ali, né? Com a ajuda do Adar, obviamente. E aí esses orcs, então, vão se juntar ao Adar e o Anathar acaba morrendo. Só que ele é um imortal, basicamente, né? Ele vai reviver, vai começar a andarilhar por aí, vai cruzar com um grupo de humanos que fala, meu, tá perdido aí? Não vai lá pra cima, lá tá cheio de orcs. Vamos mudar de vida, vamos pra uma nova realidade. A gente vai pegar um barco, vamos junto, quer ir junto? Vamos junto. Ah, beleza, vamos junto. Aí tava lá no barco, e aí vem um bichão, atacou o barco, ele ficou lá de náufrago. E aí, por causa do destino ou não, ele acabou encontrando a Galadriel e ele fez a coisa que ele sabe fazer de melhor, que é passar a perna na galera. O Sauron é um grande passador de pernas, né? Ele dá rasteira em todo mundo. É um mentiroso, velho. O cara é bonachão, é falastrão. E é assim que ele foi crescendo. Mano, a gente deve lembrar que ele era um general, ele era um dos maiores generais do Morgoth. Ele era o cara da fortaleza de Angband, mas com a queda do Morgoth, ele perdeu tudo, né? Não sobrou nada pro cara, basicamente. Agora ele tá tentando se arregrupar, ele não zé ninguém, enfraquecido. Pode soar estranho ver o Zork surrando ele lá no chão, chutando as costelas dele, mas a real é que ele tá enfraquecido, os caras aproveitaram o momento. Ele tá começando do zero novamente, né? E a coisa que ele tem muito a seu favor é a sua língua, né? O cara consegue passar a perna em todo mundo. E aí, então, a gente viu que no final da primeira temporada, ele ludibriou a Galadriel, foi pra Mordor, e chegando agora lá em Mordor, ele é preso pelo Adder, né? Isso é o Zork. E de novo eu retomo, nossa senhora, como tão lindos esses Zorks aí. Meu Deus do céu, esses Zorks tão muito legais de ver. Aquelas maquiagens práticas, lembra muito os filmes lá, né? Do início dos anos 2000, do Peter Jackson, uma trilogia clássica. Então, demais. Então, esse aí, pra mim, é um dos pontos altos dessa série até então. E nós vemos ele sendo capturado, sendo preso lá em Mordor, pelo Adder, que controla tudo, né? No território sombrio agora, que foi tomado pela fumaça da Montanha da Perdição. E aí, eles negociam, que é o que, obviamente, o Sauron sabe fazer melhor. Ah, olha só, me solta aí, que eu vou lá em Eregion, e eu vou conversar com o Celebrimbor, que é o grande forjador, né? E eu, tipo assim, a lenda da forj, e vou fazer ele vir pro nosso lado, né? E aí, o Adder fala, então, beleza, meu patrão, nesse sentido, então, vou te liberar, vai lá, né? E aí, então, obviamente, ele é solto, e acaba indo pra Eregion pra encontrar o Celebrimbor, e pra meio que ludibriar esse cara aí, né? E ele chega lá, em Eregion, mas, assim, o Celebrimbor nem dá bola pra ele. Tipo, a Galadriel falou que não era pra eu dar bola pra ti, não era pra falar contigo, que tu é mentiroso, e tudo mais, não falou porquê, mas, não deu bola pra ele, mas ele foi ficando. Aí, ele conseguiu, aos poucos, se aproximar do, foi aos pouquinhos se aproximando do Celebrimbor, né? Tipo assim, não, tu não quer que eu fique, então eu vou embora, no meio da chuva, sabe? Tipo, você fazendo coitadinho, aí o Celebrimbor, tá, beleza, aí vão lá conversar, depois de um tempo já, juntos, conversando ali, eu só acho que isso aconteceu muito rápido, tá? Isso eu achei que foi uma coisa que aconteceu muito rápido. A forma com que o Sauron, chega em Eregion, conversa com o Celebrimbor, iludibria ele, vai iludibriar ele pra fazer a Forja dos Anéis? Eu achei que foi muito rápido. É bonito, nossa, é muito legal a discussão que ele faz, quando ele se revela como o Anatar, né? Não com a figura sombria do Sauron, mas como o Anatar ali. Pô, o Celebrimbor vê aquela figura luminosa surgindo ali, altiva, ele chega até a se ajoelhar, e o Anatar fazendo o que ele faz de melhor, que é falar, ele fala, não, meu, não tem ajoelha não, fica de pé aí, que tu não trabalha pra, tu não é um cara qualquer, tu é meu parceiro, velho, nós estamos aqui pra trabalhar junto, nós vamos forjar uns anéis aí pra ajudar a galera que tá precisando de ajuda, né? Então, vamos trabalhar junto, e agora nós somos parceiros. Ponto. Então, ele vai passar a perna, como eu falei, é muito bonito de ver, falando, cara, porque ele vê que o Celebrimbor ali é cedento por poder também, daí ele fala, não, tu vai ser o senhor dos anéis, né? Imagina, tu vai ficar famoso como o cara que forjou esses anéis aí, vai ajudar uma galera, e tu vai virar o senhor dos anéis, o mestre da forja, né? E o Anatar, então, vai se consolidando, então, como parceiro do Celebrimbor na forja dos anéis, o cara que ludibriou, ele ia fazer isso. Apesar de ter achado que aconteceu muito rápido todo esse processo, eu tô curioso pra ver o que que vem pela frente, eu achei que foi muito bonito ver a cena do Anatar surgindo no meio daquela luz enorme, né? E ele chega lá com aquele véu enorme e o cabelão, aqueles, aqueles badulaques típicos élficos, né? Então, ele veste aquilo ali e, bah, ô meu, ficou a vestimenta indumentária, ficou demais, aí, sobretudo nessa cena, né? Beleza, aí nós vamos ter, então, que entender a raiva no outro arco, quando a gente fala do arco de Lindon e Eregion, nós estamos falando basicamente dos elfos cinzentos, ali, do Sindar, que vão estar, tipo, super nervoso, o Elrond tá muito nervoso com a Galadriel, eu acho que até exageradamente, né? Tá bem nervoso com ela porque ela escondeu dele que o Halbrond é o Sauron e eles foram até a Lindon e contaram pro Gil Galad, né, velho? Eles contam pro cara, tipo, ah, olha só, mano, o Halbrond é o amigo da Galadriel aqui e ela nem falou nada, me contou agora que o cara é o Sauron, né? E o que que o Galad fez? Pegou e escreveu lá uma carta e mandou um emissário enviar aquela carta pro Celebrimbor. Ah, se liga aí, mano, o teu Halbrond é o Sauron. Cara, uma informação dessas, não pode ir pro emissário, eu achei isso aí meio, sabe? Não pode ir pro emissário, mas eu mandaria com uma informação importantíssima dessa, pra mandar pra um cara importante como o Celebrimbor, uma figura central na história, tinha que ter mandado uns 80 soldados, pra garantir que não ia dar problema no meio do caminho, mas obviamente que deu problema no caminho. Esse aviso nunca chegou até Eregion, fazendo com que o Celebrimbor, então, fosse ludibriado pelo Anator ou pelo Sauron, né? Ele não teve nenhum tipo de aviso prévio, porque, obviamente, esses emissários nem conseguiram chegar até lá. Isso eu achei meio, tipo, pá, mas foi rápido demais, né? E será que o Gil-Galad ia fazer esse tipo de coisa mesmo? Será que ele não pensaria um pouco melhor? Mas beleza, né? O que vai acontecer aqui, uma coisa que eu achei muito legal no final do primeiro episódio, cara, né? Só falando do Gil-Galad aqui, que eu acho que tem que ser salientado. Eu acho que ele tá aparecendo bem mais nessa temporada agora, né? E aí, uma coisa que eu achei interessante é que o Elrond, ele fica muito bravo com a Galadriel e faz fofoca pro Gil-Galad, né? Ela não falou nada, ela foi ludibriada por ele, ela enganou ele, tem que ver se ela não tá corrompida. Ele pega os três anéis que foram forjados pelo cara e pula de uma cachoeira. Ele pega aqueles anéis e leva pra um elfo que é muito conhecido nas obras do Tolkien, né? Nas obras mais secundárias, vamos colocar assim. E ele é um dos elfos mais antigos da Terra-média, o cara tá lá desde a Primeira Era, vai ficar até a Quarta Era lá, que é o Kirdan, que é o tipo assim, o senhor dos navios dos portos cinzentos, né? De Lindon. E ele vai lá, dá os anéis pra ele, fala, cara, pelo amor de Deus, bota fora isso aqui, quem fez isso aqui é monstruoso, isso aqui parece bom, mas isso aqui é ruim, isso aqui é coisa do diabo, isso aqui é coisa do demônio, vai lá, coloca isso fora. E aí o Kirdan pega, em vez de atacar fora, em vez de atacar no mar, ele vai lá e pega os anéis e entrega pro Gil-Galad. Por que que esses anéis foram forjados mesmo? Pra reverter a passagem do tempo, que tá gerando toda a decadência dos elfos na Terra-média, meio que forçando eles a irem embora da região. Agora não, eles vestem, ele coloca os anéis, as três figuras élficas colocam os anéis, e no momento, então, a luz volta pra Lindon, muito bonito de ver, inclusive, isso eu achei muito louco. E aí o Gil-Galad canta uma música, mano, no final do episódio ele canta uma música que ele fica lá, eu achei aquilo ali lindo. Muita gente, talvez, que não é muito familiarizado com a obra do Tolkien, vai ficar tipo assim, ah, velho, não sei, não achei legal do nada o cara cantando. A música é um elemento central da obra tokeniana. A música é um elemento central. Tem muita gente que assim, vai ler o Senhor dos Anéis e às vezes ficar brabo, que quando tu tá lendo sobre o Tom Bombadil, por exemplo, mano, o Tom Bombadil, ele fica cantando, a cada dez páginas, a oito ele canta, sabe? Mas é isso, é o Bombadil, tu imagina um cara alegre, dançando, tudo ele rima, tudo ele tem que falar cantando, e vários outros momentos tem muitas músicas ao longo do livro. Muita gente se incomoda, eu acho lindo. Então, quando eu vi já no primeiro episódio, a gente já vê que a série já tá com um tom mais sombrio, agora que já existe Mordor e o Sauron apareceu, a série tá com um tom mais sombrio, tá mais escura a imagem, né? Até na questão estética já dá pra ver isso, e aí mostra ali o Gilgalad cantando essa música, mas em tom de lamento, mostrando que tipo, bah, velho, vai dar ruim isso aí. Então, eu achei genial o episódio ter trazido essa música logo no início, né? Na primeira temporada nós também tivemos aquela música sobre viajar, eu cheguei a chorar na frente da televisão quando vi aquela música de tão linda que ela é, mano, de tão perfeita que é aquela música, e ela também toca no primeiro episódio agora da segunda temporada de novo, achei maravilhoso essa música voltar. Então, assim, como o emissário não chegou até Eregion, não voltou pra Lindon, a Galadriel pede pro Gilgalad, mano, deixa eu ir até lá. Só que o Gilgalad fala, não, porque tu vai ser ludibriada pelo Sauron de novo se ele estiver lá. E ela fala, ah, mas ele não tá em Mordor, acho que ele tá em Eregion. E ele fala, pô, mas aí sim, tu não pode ficar perto dele sozinho, por isso que eu vou ter que colocar junto com o Elrond pra ir pra lá. ela vai pedir pro Elrond e ele fala não, porque ele tá todo brabinho com ela. Ah, pensei que tu fosse minha amiga, te escondeu de mim, que não sei o quê, porque tu foi corrompida pelaquele cara, ele fez o que ele quis de ti. Ficou com ciúminho, ficou, exagerou, fez drama, enlouqueceu, fez beiço. até que depois, né, ele vai conversar com o Kirdan e o Kirdan, que tá lá com um dos anéis, fala pra ele, ô velho, para com isso, mano, desculpa, ela tá tentando, ela tá tentando se aproximar de ti, ela errou, mas, pô, sabe, perdoa, não fica segurando isso aí, que a única pessoa que vai sofrer com isso é tu. E aí ele fala, pô, pode crer. Vai lá, então surge, então, uma comitiva de cinco elfos, que vão partir em direção a Eregion pra, tipo assim, resolver a questão, falar pro Celebrimbor, mal sabem eles que o Celebrimbor já virou, tipo, best friend forever do Anatar e os dois estão lá fazendo anéis felizes da vida, né, então, até então nós tivemos os arcos do Adar e do Halbrand e o arco de Lindon e Eregion, né, então, nesse sentido, basicamente só aconteceu isso por enquanto, mas ainda tem muita coisa pra acontecer, acho que teve um preparo consistente, beleza, acho que foi bem consistente até então e a questão das atuações eu tô achando boa, beleza, não tem nada ali que eu falei, bah, mas tá meio estranho isso aí. Tem algumas questões estéticas que me incomodam, isso já foi muito discutido por muita gente na primeira temporada, eu não vou ficar em cima disso, eu acho estranho, por exemplo, a figura do Celebrimbor, sei lá, tem aquele cabelo meio estranho, não sei, me lembra muito a Hebe Camargo, assim, por exemplo, e pô, o Celebrimbor, se a gente vai jogar o jogo Shadow of War lá, o Shadow of Mordor, pô, o Celebrimbor é um cara monstrão demais com aquele martelo de forja dele, sabe, e aqui ele é um tiozinho meio, bah, e aí meu, pode crer, não sei, não sei, a estética me incomodou um pouco, mas assim, são detalhes, não é uma coisa que tipo, ah, eu não vou assistir, que desrespeito com a obra do Tolkien, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, nesse sentido. Seguindo adiante, então, é importante desalientar o Arco do Estranho, nós ainda não sabemos quem ele é, e nesses três episódios não vai falar, nós sabemos agora, não temos a certeza que ele é um Wister, mas ele está indo em direção ao leste, ele está marchando junto com a Nori, uma das Pés Peludos, uma guria da tribo, do povo dos Pés Peludos, que seria uma espécie de antepassados dos Hobbits, basicamente, vai estar marchando com ela em direção à Constelação, que ele acha que se caminharam em direção a essa constelação, ele vai chegar em algum lugar para, basicamente, conseguir reaver a sua memória, saber quem ele é, e responder suas incessantes perguntas, né? Aí ele começa a sua marcha para lá, e ela vai junto, aí no caminho eles começam a se encaminhar, já indo para a direção extremo-leste da Terra-média, ou seja, para a Run, aí nós vamos ver uma coisa que essa série faz, ela aproveita essas brechas deixadas pelo Tolkien, que muita coisa do mundo dele, vastíssima, não ficou tão explicada, assim, fica em aberto, e é nesses momentos, então, que você acaba criando novos personagens, acaba se criando novas possibilidades para colocar no enredo aí dentro da história, né? Aí no caminho a gente descobre que eles estão sendo perseguidos, né? Daí eles vão ver quem é, e é a amiga da Nora, e a Poppy fala, não, eu vou junto com vocês, eu também quero ir para a aventura. Quase uma espécie de Sam e Frodo ali no bagulho, né? Aí eles começam a andar pelos desertos de Run. Essa é uma região que o Tolkien, ele não foca muito em ficar falando sobre ela e sobre os lugares. Então, basicamente, o que vai acontecer ali é que tudo é possível, né? Inclusive, um lugar ali que nós vamos ter chamado Karasgair, que é dominado por um mago, que nós vamos chamar de Mago das Sombras ou Mago Negro. Aquele cara foi o que mandou os acólitos atrás do estranho na primeira temporada. Aqueles caras de cabelo platinado mandou eles atrás dele porque achavam que ele era o Sauron. Mas, na verdade, eles entenderam que ele é um Easter, né? E aí eles falam, ele fala isso agora, já no início. E como os acólitos não conseguiram cumprir a missão de capturar esse Easter, ele coloca um outro cara no lugar, um maluco mascarado. E, assim, achei meio... Não sei, mano. Me pareceu um bagulho muito Star Wars aquilo ali. Aquela vestimenta, né? E achei meio tosco uma vestimenta, quase um... Não sei. Me lembrou muito as discussões lá do mercenário dos mandalorianos lá com o Tatooine, tá? No meio do deserto, caçando gente pra ganhar dinheiro e tudo mais. Não sei. Isso aí não me agradou muito, não. Mas também, detalhe, tá? Não é um negócio que tipo, ah, meu Deus, vou parar de assistir por causa disso. Os caras deram a liberdade de criar um personagem num lugar onde o Tolkien não explorou muito a história. Beleza. Faz parte do processo. Às vezes acerta, às vezes não acerta, tá? Então, eu acho que aqui ficou um pouco... Ah, sei lá. Eu acho que é interessante de destacar aqui que, na verdade, num dado momento, esse perseguidor vai conseguir chegar com seus cavaleiros, vai encontrar a Nori, a Pop e o estranho e ele vai utilizar o seu poder. Ele não tem cajado, então ele não consegue controlar a sua magia. Ele é muito forte. E ele faz uma tempestade enorme, seja exão de qualidade ali, beleza? Se exão de extrema qualidade. Nós vamos ter, então, uma tempestade tão grande que eles vão se separar. Então, o mago acaba se perdendo da Nori e da Pop. O que vai acontecer a partir daí? Vamos ver, mano. Vamos ver. Porque ainda a gente tem muita carroça pra andar, tem muita coisa pra acontecer nessa temporada, né? Tá só começando. São oito episódios. Nós estamos falando dos três primeiros, tá? Então, tem um bom tempo de série ainda, velho. No Arco dos Anãos, a gente tem a briga entre o rei Durin III, teimoso, com o filho. Durin IV, teimoso também. Os dois estão brigando pela rebeldia do Durin IV. desrespeitou o pai, o pai vai lá, diz não, ele diz sim, né? O cara é amigo de um elfo. Obviamente que entre o povo anão não é legal ter um elfo circulando dentro da casa de Doom como se ele estivesse em casa. Muita gente se sente incomodada. A gente sabe que dentro do mundo de fantasia do Tolkien, elfos e anãos não se dão bem, beleza? Então, o fato, incomoda muita gente o fato de ter o Elrond às vezes circulando lá dentro, né? O pai dele proíbe eles de minerar, ele vai lá, minera mesmo assim, e ele meio que acaba deserdando o filho, tá? Então, ó, Durin, olha só, até rebeldando é mais cai fora, moleque. Então, essa temporada já começa lá, quando começa a trabalhar com o arco dos anãos, já vai trabalhar com, né, o pai e o filho brigando ali. E aí surge também uma das melhores personagens dessa série, até então, pra mim, eu achei que ela foi maravilhosa, cara. Esse foi um acerto, criar essa personagem, e a Disa, a esposa do príncipe Durin IV, e ela é, cara, eu achei ela perfeita demais, mano. Eu achei ela muito, mas muito boa, ela é engraçada, ela traz um alívio cômico que não é forçado, e o jeito dela é muito legal, e eu acho que ela trouxe toda aquela rusticidade, ela é rústica, ela é desbocada, bem como o povo anão que vive em Casade Doom, então, eu acho que ela conseguiu compreender bem o que o mundo do Tolkien passa sobre o povo anão em Casade Doom, isso eu achei muito legal. Então, pô, assim, maravilhoso. Aí ela já apareceu, eu já falei, ah, que massa, velho, mais da Disa, vamos explorar aí. E aí ocorre um terremoto, esse terremoto ocorreu por causa do quê? Um efeito dominó causado pela explosão do Montanha da Perdição, o surgimento de Mordor, acabou gerando problemas em Casade Doom, que foi tomada, né, por um terremoto gigantesco, desabou tudo por lá, não tá entrando mais sol, não entrando mais sol, os caras estão presos sem ter como plantar, vai faltar comida, desespero total, eles não sabem o que fazer, né, e o pai tá brigado com o filho, em vez de se ajudar, eles ficam lá se quebrando, até que surge um convite pro Durin Quarto e pra Disa. Um convite, uma carta assinada pelo Anathara e pelo Celebrimbor. Vem aqui em Eregal na minha forja, a gente vai conversar, a gente quer trocar uma ideia com vocês. Beleza. E aí, então, a Disa e o Durin Quarto, o príncipe, né, vão até a forja e lá eles recebem, então, uma proposta, que é, nós vamos fazer aqui uns anéis, só que nós precisamos do Mithril. E onde é que tem Mithril? Em Casade Doom. Só que a gente sabe que vocês estão quebrados lá, que tá tudo no escuro. Fazer o seguinte, então, se vocês nos derem um Mithril pra fazer, né, esse minério resistentíssimo, ele é vícimo, que tem nas minas dos anãos, em Casade Doom, se vocês nos derem, Mithril, em troca, a gente forja uns anéis pra vocês e isso vai salvar o território de Casade Doom. O Anatar propõe isso. Porque o Durin Quarto, desde que ele viu o Anatar, né, o senhor dos presentes, ficar aí oferecendo presente pra todo mundo, ele olha pro cara e fala, mas, cara, meio estranho, velho, tem alguma coisa passando meio ruim aí. Mas ele, sendo o príncipe, leva aquilo, tem o dever de levar aquilo pro pai, né. Só que fabal, olha só, men, não gostei muito da cara desse cara. Mas, né, vamos ver, essa é a proposta. Essa é a proposta que foi passada pro Durin. É óbvio, isso é uma ligação muito interessante pra gente entender de fato como aconteceu a entrega desses anéis para os anãos, por que que eles aceitaram isso, entende? É no desespero. Então, acho que a série constrói, muitas vezes, pegar nesses gaps, pegar nessas brechas, e consegue construir uma historiezinha em cima. Se a gente for falar, por exemplo, de Star Wars ali, por exemplo, vai pegar um Rogue One, muita coisa lá que ele vai trabalhar em cima do Rogue One surge de uma história de um gap, de uma brecha da primeira trilogia lá que não se explicou e os caras resolveram fazer um filme em cima disso. Então, eu acho legal que essa série, às vezes, ela ter os seus erros, ela também acaba explicando algumas coisas que é interessante de ver. E apesar de ter erros de temporalidade, às vezes, no fim das contas, eu acho que ela cria uma narrativa bem consistente pra explicar como que essa Forja tá acontecendo. Mas claro, tá só começando, né? Outra coisa que eu acho importante de destacar é o arco que vai ser explorado sobretudo no terceiro episódio, que é o arco do Isildur e do Arondir. Nesse arco o que nós vamos ter basicamente é bem inicial. Nós vamos ver que o Isildur sobreviveu, né? A derrota pra batalha na batalha contra o Adar no sul. Os Númenorianos voltaram pra Númenor e o Isildur ficou preso, capturado em Mordor na Floresta Negra, mas ele conseguiu se libertar. E ao se libertar de lá, ele acabou conhecendo uma mocinha, uma moçoila conhecida como Estrid. E eles se aproximam rápido demais até, velho, já ficam se olhando tudo meio que na maldade, na saliência. Isso também é uma coisa da obra do Tolkien que eu acho interessante de salientar. Ele fala sobre o Isildur no futuro, a gente sabe da importância do Isildur na obra do Tolkien, né? Mais pra frente. E ele fala que ele casou, teve filhos, só que em nenhum momento ele fala o nome da esposa dele. Em nenhum momento ele cita o nome da esposa. Então possivelmente os caras que estão roteirizando o bagulho olharam e falaram ele nunca colocou o nome da esposa. E se a gente criar uma personagem aqui pra esposa do Isildur? Então você tá pegando mais um gap, tá pegando mais uma brecha pra criar uma história ali em cima, uma história, talvez um romance que venha acontecer entre o Isildur e a Estrid. Aí eles estão lá meio perdidos, tá? Pra onde é que a gente vai? O Isildur tá lá, tipo assim, um amor pelo seu cavalo, o Beric, né? Ah, vamos pra Pelargir, que aparentemente quem foi derrotado, o nosso povo, tá se reorganizando lá. Vamos pra Pelargir. No caminho, são atacados pelos povos selvagens do sul, mas são salvos por ele, o Arondir, uma das figuras centrais da primeira temporada. E o Arondir vai junto com eles pra Pelargir. Chegando lá, ele vai queimar sua amada Bronwyn e nós vamos nos deparar novamente com o Theo, que também é um mistério da primeira temporada. O Theo não conhece seu pai, mas por que ele tá sempre com as orelhas cobertas? Será que o pai dele é o Arondir? Vai que o Theo tá muito nervoso com a morte da mãe, a mãe morreu, e ele vai meio que culpar o Arondir, por não ter defendido ela, ele fala, nunca mais fala comigo, mano, nunca mais fala comigo. E esse moleque meio que vai sumir, ele vai correr pra floresta lá e acaba meio que desaparecendo, ele é capturado. Mas pela forma com que ele é capturado, dá pra ver que ele não é capturado pelos povos selvagens do sul? Na verdade, aparentemente ele é capturado por um ente e vai ser muito legal se for mesmo, porque eu tô louco pra ver um ente. A obra do Tolkien é natureza, mano. Tem que ter natureza, né? Quem leu O Senhor dos Anéis às vezes até se incomodava e fala, bah, velho, dez páginas falando aí, quinze parágrafos falando sobre tipo de planta e árvores. Tolkien é um amante da natureza. A gente vê que todas as pessoas malignas da Terra-média são pessoas que atentam contra a natureza. Olha o que é Mordor, né? Olha o que é Mordor. Na primeira temporada teve muito disso, os elfos lamentando a destruição das árvores. Então, se aparecer os entes aqui, vai ser lindo demais, o Tolkien gostaria demais disso, com certeza, né? Se se explorar um pouco, trazer os entes pra história. Então, basicamente, nós vamos ter esse moleque desaparecendo e o Arondir vai lá pra tentar ajudar o carinha. O Arondir vai lá pra tentar ajudar o carinha e tentar se reorganizar em Pelagir, mas dá pra ver já que aí o Isildur, ele ficou chateado porque, bah, meu pai deve estar por aí. Não, teu pai saiu, teu pai voltou pra Númenor. E aí, como é que fica a questão? Né? Tipo, teu pai tá aqui ainda, foi embora, será que meu pai me abandonou? Então, ele tá todo chateado, assim. E aí, a gente descobre, basicamente, que essa menina, ela tem uma marca, a marca do Adar. Aqui, a marca que os povos do sul que apoiavam o Adar, levam. E ela meio que tentou queimar aquilo ali pra esconder, né? Mas aí, o Arondir, sendo esperto, falou, meu, Teliga não se aproxima tanto dessa guria. Ah, por quê? Porque ela é ligada ao Adar, né? Ela é ligada à figura do Adar, ela leva a marca dele, ela tentou queimar, mas assim, não vai pro lado dela. O que vai acontecer a partir daí? Vamos ver, tem muita coisa em aberto ainda. E o Arco de Númenor, nós vamos ver as consequências da morte do rei Tar-Palantir. Com a morte dele, a sua filha, Tar-Miriel, vai assumir. Mas aí, o que a gente vê é que ela basicamente toma um golpe. Golpe de quem? Do Farozon? O Farozon tá louco pra governar. E o Farozon, na obra do Tolkien, é famoso, é o vigésimo quinto rei Ar-Farozon. O vigésimo quinto rei de Númenor. Mas eu achei legal porque quando a Miriel tá pra ser coroada, a filha, né, do Ayaien, ela vai lá e mostra pra todo mundo. Olha isso aqui que ela tá usando, um presente dado por elfos, um Ostro-Palantir. Ela utiliza isso daqui pra receber conselhos de governo. Foi por causa disso aqui que ela fez os Númenorianos irem lá pra Terra-média morrer numa guerra que não era nossa. Aí todo mundo que tava na coroação já se voltou, opa, eu não quero uma rainha dessa, mano, tá louco? Meu filho morreu por causa dela. E ela tentando ser misericordiosa, tipo, ah, eu entendo a dor de vocês. Os caras, não, 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 velho. Tu tá aí usando um instrumento de magia que a gente não conhece, fez o nosso povo ir lutar por causa desse negócio aí, e aí o Farozon vai aproveitando e fala, ah, então, então vem pro meu lado. O maior sinal que ele podia receber é uma águia gigante aparecendo na coroação. As pessoas entenderam que aquela águia gigante lá significa que os ares estão mais favoráveis à figura do Farozon assumir. Então, nós vamos ter a coroação do 25º Rei de Númenor, né? Então, tá tudo se encaminhando aí bem como aparece de fato no livro. Tem personagens criados, tem personagens criados, tem histórias criadas, tem histórias criadas. Como eu falei, livro é um tipo de arte, cinema é outro tipo de arte. Tô gostando. Eu tô achando essa segunda temporada mais sombria. Aprofundamento de Arcos e assim como a primeira que teve vários águias que isso aconteceu no mesmo tempo que lá no final meio que se conectaram, eu tô curioso pra saber se vai ter isso na segunda temporada também. Mas acho que foi um início consistente. Eu já tô achando melhor do que a primeira temporada só com esse pouco que a gente viu. Vocês concordam? Vocês não concordam? O que vocês acharam? Analisando racionalmente, né gente? Eu amo a obra do Tolkien. Das quatro tatuagens que eu tenho aqui eu nem tenho como mostrar pra vocês, mas essa daqui é literalmente o Balrog lutando na ponte de casa de Doom contra o Gandalf. E aqui eu tenho a árvore de Gondor e nesse outro braço aqui eu tenho o mapa desenhado pelo Tolkien da Montanha Solitária. Então assim, a obra do Tolkien é muito importante. Eu levo isso na pele pra mim. Mas eu também sou racional ao ponto de saber que são formas de arte diferentes e que a obra dele não tá sendo desrespeitada. Essa é uma opinião minha, obviamente. A pessoa pode discordar e se vocês discordam, coloquem aí. Vamos debater essa questão porque, cara, eu nunca vou negar a falar sobre Tolkien, discutir a obra do cara. Como eu falei, é um elemento muito forte da minha personalidade, né? Eu cresci sempre bebendo nos livros do Tolkien e pra mim é muito especial esse momento de poder estar falando desses episódios. Na semana que vem eu volto com o quarto episódio e é isso. Tamo junto, tá? Deixa aí nos comentários. Se não é inscrito, se inscreve. Isso dá uma mão enorme pra nós. Isso nos ajuda muito mesmo. Ah, e tamo junto aí, gurizada. Valeu, um abraço. Até a próxima. Me passei, eu tava querendo falar 20 minutos, mas falei quase 40. É difícil, né? É difícil. Mas tamo junto. Valeu, gurizada. Você cuida.